Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert chega com as primeiras informações agora do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Pois é, vamos falar aqui das ocorrências das últimas 24 horas registradas aqui no nosso município em Translagoas. Ontem, Ana, por volta das 10 horas da manhã, a polícia estava ali no Jardim Carioca fazendo ali rondas, rondas normais, rondas ostensivas, né? E aí a polícia notou que tinha uma mulher no terreno baldio. Tinha uma mulher nesse terreno baldio, ela acabou avistando aí a viatura, se comportou aí de maneira suspeita. E aí o que aconteceu, Ana? Nesse comportamento dela, a polícia foi até ela e aí ela acabou correndo atrás de uma árvore. Foi aí que a polícia foi até essa mulher, né? Essa mulher aqui que estava aqui em Translagoas, que estava por agida aí do sistema prisional, perguntou pra ela se ela tinha algum problema com a justiça. Ela disse que não, ela disse que não tinha nenhum problema com a justiça. Ela acabou informando um nome pro pessoal da polícia, que a polícia fez aquela investigação no sigo, percebeu que não era o nome que ela falou pros policiais, e aí descobriu que ela era por agida do sistema prisional. Ela estava aí desde o mês de agosto fora aí do regime prisional. Ela foi encaminhada aí pra delegacia de pronto-atendimento e agora segue a disposição da justiça e voltar ao lugar da onde ela não deveria ter saído. Ana, duas ocorrências também que chamou muita atenção, bem parecidas, né? De perturbação. Vou falar primeiro aqui que ontem, por volta das 10 horas da manhã, um homem de 38 anos, ele foi preso também após xingar e desacatar funcionários e clientes de uma agência bancária na rua Paranaíba, aqui na região central, aqui em Trasagôs, viu? Esse homem estava muito alterado, ele ofendeu aí os funcionários, ofendeu os clientes. Na hora que a polícia chegou, ele sofreu aquela resistência pra conter todo esse nervosismo dele. A polícia pediu pra ele ficar calmo, não teve jeito, a polícia teve que usar algemas e trouxe ele, levou ele pra delegacia de pronto atendimento e ficou à disposição da justiça. E ontem também, por volta das 6 horas da tarde, um homem de 32 anos, ele foi preso por coagir e importunar clientes em um supermercado. Isso aconteceu na Avenida Antônio Trajano, na região central também aqui em Traslagoas. O gerente do supermercado, ele disse, Ana, que no final da tarde de ontem, esse homem, ele acabou importunando uma mulher e acabou correndo atrás dessa mulher porque essa mulher negou dar dinheiro pra ele. Não é a primeira vez. O pessoal fala que esse homem sempre fica nas imediações ali daquele supermercado, pedindo dinheiro pro uso de álcool e também pelo uso de entorpecente. Diante de tudo isso, o gerente ligou aí pra polícia, a polícia foi até o local e levou ele pra delegacia de pronto atendimento, dando voz de prisão, porque ontem ele acabou correndo atrás de uma mulher, inibindo aí a atrasa, devido à negativa dessa mulher aí não ter dado dinheiro pra ele ontem. Duas ocorrências muito parecidas e a gente tomar muito cuidado aí com esse pessoal aí que fica na região central de Traslagoas, né, importunando as pessoas aí. Ninguém é obrigado a dar dinheiro pra ninguém. Ana Cristina. Tchau. Tchau.